O corpo de mulher é cara de criança É muito simpática mas não dá confiança Mulher organizada, missa independente Tá no rato, só todos os diamantes tem que ser diferente O é de papoitos, querem-lhe da vida Mas ela mete barra, não é mulher da vida As invejosas falam, mas ela não liga Ignora a cantiga, para evitar briga Inveja não mata, mas lhe fortifica Quanto mais falam, mais linda ela fica Aí a cena complica, o nível multiplica As outras falam os da mochega e metem lá com o Insta Mulher independente que se dá respeito Isso é o maior defeito, é não ter defeito Mulher inteligente que se dá respeito Isso é o maior defeito, é não ter defeito O mundo gira e o teu tempo acabou Não soubeste da valor Apareceu outro bro Que do chão lhe levantou Lágrimas enxugou Ainda seguiu outro caminho Agora a nigga tá só Solteira e bem acompanhada Talvez faz de tudo pra voltar Mas não apanha nada Não soube dar valor o que tinha na mão Preferiu uma avioneta do que um avião A vila andou bro, teu tempo acabou bro Vai procurar outra plateia e mostra o teu show A vida continua e ela fecha a pista Já tem outra em vista Pronto pra conquista Esse mesmo nigga preencheu o teu espaço Conquistou o que era teu com simples abraços E ela tá feliz E se sente bem Hoje acredito que há mais Os que venham pra bem O mundo gira e o teu tempo acabou Apareceu outro bro Que do chão lhe levantou Agora a nigga tá só O mundo gira e o teu tempo acabou Não soubeste da valor Apareceu outro bro Que do chão lhe levantou Lágrimas enxugou Ela seguiu outro caminho Agora a nigga tá só O mundo gira e o teu tempo acabou Não soubeste da valor Apareceu outro bro Que do chão lhe levantou Lágrimas enxugou Ela seguiu outro caminho Agora a nigga tá só O mundo gira e o teu tempo acabou Não soubeste da valor Apareceu outro bro Apareceu outro bro Apareceu outro bro Partiu outro bro Perdiu outro bro Na 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 Oh, 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 oh